Oi gente aqui é a Ebi, oh vira Desculpa Muito obrigada, muito obrigada Eu sou antissocial Dois, um, e Oi gente aqui é a Ebi Sejam muito Que foi irmão? É o pulinho que eu dei, foi engraçado O cara pula e acha engraçado Foi mal Oi gente aqui é a Ebi, sejam muito bem vindos A mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês Mais um episódio da nossa série de pvp não é biza E dessa vez eu tô aqui com o Matheus Fala aí pessoal, firmeza, aqui é o Matheus Não está firmeza porque você está aqui Eu tô aqui Beleza galera É o seguinte, o Matheus A gente já gravou esse vídeo, sabe a porcaria do meu gravador Não gravou, não gravou O gol, o áudio ficou uma beleza Que legal Mas beleza galera, a gente deu uma treinada Então né, demos uma treinada Tásticas Tásticas Vamos entrar então Estamos prontos Eu até peguei essa espada de ferro aqui Pega uma pra você também que eu tô cheio de espada de ferro Cara, vem cá Vem cá E guarda essa aí Guarda essa aí no baú, tá bom? Que baú, o quê? Aqui é no inventário mesmo Até você perder Até você perder Ó, vamos 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 pra florestinha Vamos, vamos, vamos Calma aí Você foi pra floresta? Eu vou pra casa agora Vou Pararatimu Você é chapéuzinho vermelho agora? Eu vou É boa Sim Tá, eu tô te seguindo, Bibi Eu tô indo Olha o cara aí Olha que É meio hack, né? É meio hack, você viu? Você viu que é meio hack? Eu não sei, eu não vi que Eita, preola Filho da mãe, esse cara, velho Travou aqui o negócio O que aconteceu? Ó, voltou Voltou, boa Que susto, mano Já ia te dar uma cobra monstra aqui Ô, amigo E aí, parça De boa é nessa? Vamos matar, vamos matar ele Vamos matar ele Vai, vai, vai Nossa, o cara tá com uma enderpeel, velho Que frio da baile E aí, ele parou Matei, matei Boa Ele tinha uma enderpeel Tudo bem Vamos sentir que ele tinha mais E eu tenho oito, mano Boa Nossa, mano Por que você não guarda? Você é muito Nossa, você é muito Você é muito antiveterano Eu não tô usando? Você é muito antiveterano, cara Ah, vai Ah, ele tá com enderpeel Boa, boa Não, não taca não, amiga Não taca não Pra que gastar enderpeel, não é mesmo? Ó, tem um cara atrás da gente Será que ele vai matar? Ó Ah, não, é escrito, é escrito É escrito, eu lembro do nome dele No chat, desculpa Desculpa, meus pés, meus caras Meus pés Ó, o cara aqui Não O filho da mãe Tá ficando fechado aqui, ó Ah, vamos fugir Vamos ficar prendendo tempo com esse moleque Ó, tem um cara aqui, ó Esse cara aqui foi o que pegou Tem dois, tem dois Ele pegou os itens daquele outro lá, sabe? Então ele deve... É que o cara aqui bebe, vem, me ajuda Onde? Mata ele aqui Matei Cara, você tá com muita vida ainda Tá, mas tem que me pedir ajuda Quando você estiver em casos extremos, assim Tipo, meu Deus, tô com três corações Ah, agora eu tô com cinco Ó, vou matar o cara ali Tacando flecha Ô, se eu fosse acertar por mim, velho Eu ia te dar uns tiros, mano Vem aqui, ó Vamos pra casinha da felicidade Ô, por que que ele só acerta em você, mano? Será que... O arco dele tem alvo pra lixo? Ah, sem comentário Cadê você? Gostou da piadinha? Nossa, esse cara tá te matando, velho Caraca, eu peguei, peguei Relaxa, relaxa Relaxa, peguei todos os seus itens Todos os seus itens ficou pra mim Eu acho que ele pegou metade, mais ou menos Mas tudo bem No vídeo aqui ele não pegou nada Ah, que filho da mãe, mano O arco dele é forte Caraca, caraca, caraca Eu vou morrer Eu vou morrer Matheus Monteiro Não, não morre Comparecer agora na diretoria, por favor Ah, que filho da mãe Ele me matou e matou você Puts, grila É que ele tava com coisa muito forte, né, velho Ele é hack Não era hack Você tem que aceitar Não é todo mundo que te mata que é hack Você que é lixo mesmo Ah, só pode, então É, deve ser isso Cadê você? Eu tô te esperando aqui na entrada da floresta Na entradinha da floresta? Eu tô aqui na entrada da floresta te esperando Na entrada da floresta Tô indo aí, eu tô voando Tu tá me vendo? Tu tá me vendo? Para de me dar fechado Senão você vai tomar uma malabunda Na boca Na boca Ô, você vai me matar Na vida da mãe Você para de me slag Que você vai me matar, tá bom? Parei, calma Relaxa, não vou te matar, não Toma Em consideração Em desculpa É uma cara de brigadão Eu tenho 15 aqui Puts, cara Brigadão Sério, sem essa cara Eu acho que eu não sobreviveria Sobreviveria Oi? Sobreviveria Sobreviveria Não, tá certo Sobreviveria Sobreviveria Mano, tem um full dima ali Que eu tenho certeza que ele tá meio fraco Primeiro O arco dele não tem Não tá fraco não, ele tá forte O arco dele não tem chama Mano, esse cara é chato Não, eu vou matar esse cara Ó Você vai nada Vem aqui Vem, vem Nossa, ele tá com uma espalda de ferro muito OP, velho Caraca, que filho da mãe Que filho da mãe esse cara Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Eu tô com meio coração, cara Eu tô com meio coração, cara Ô, ele não tá tomando dano Eu tô batendo nele Ele não morre Ou você que é lixo mesmo Vai saber Não, juro pra você que eu tô batendo nele Não, é que você tá um pouquinho longe, cara Se você se aproximasse mais um milímetro de distância Ah, e como ele me acertou e eu não acertei ele Você é hack Não, ele é hack Não fale Sério, o cara tá roubando, mano Eu deveria tá gravando depois de eu te mostrar Eu tô gravando, amigo Não, pra você ver minha visão É diferente Tá, hein? Eu tô com a espalda OP já, velho Eu matei ele Você matou ele? Não, você morreu Então encheu Ah, eu ajudei Mentira Sendo que eu não consegui dar dano Você não deu nada de dano dele, cara E ele me deu dano Que bizarro Ó, eu tô vindo pra casinha, cara Eu tô vindo pra casinha Qual casa? A única Mentira, tem várias Ah, aquele que é meio Aquele que a gente morreu Ah, no deserto? Não, não Olha, peraí Eu vi uma pessoa aqui Tá, é um cara escroto É um cara escroto Filho da mãe Cadê você, cara? Ah, eu morri pra um cara todo de ouro De ferro, quer dizer Era ostentação? Não, é de ferro Ah, deixa Ferro é ostentação? Eu não sei se ferro é ostentação Não sei se ferro é ostentação Você acha que é o ferro é ostentação? Não sei Eu acho que Eu acho que é Deve ser, né? Porque ferro é minério E minério são difíceis de encontrar Só encontram minérios Quem são mineradores Ou seja, especializados Na arte de minerar Ou seja Bebizinhos Bebizinhos Nossa, eu fiz faculdade de minerador, cara Cadê você? Você tá na casinha lá ainda? Olhe para sua trás Sua trás Sua traseira Sua traseira Ó, tem um cara aqui que ele está pegando Você tá vendo a tela aqui, ó Olhe para sua trás Ai, meu Deus Olhei para minha atrás Para minha direita Ai, eu tô indo Eu tô na sua cola, velho Tô na sua cola Na minha costa você não tá Porque eu sou mais tesoura Você mais o quê? Tá relogando Pensa no que eu disse Pensa no que eu disse, amigo Ó o cara dentro da pedra, mano Ah, agora é hack também Ele é hack também Agora ele é hack também Ó o cara dentro da pedra Ó, todo mundo morre, velho Só eu que sou bom nesse bagaço? Não Porque o cara tá dentro da pedra Não dava Aham Primeiro foi o cara lá Que você não conseguia bater nele Aí agora foi o cara que tava dentro da pedra Matheus, admite Isso é hack de conexão Isso se chama Você é lixo E admita os seus erros Ah, não Lindo, 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 lindo Nossa, linda, que linda, linda Você tem que me ensinar, então Pra não ficar bom A arte do PVP? É Falou aqui É lixa pra caramba, mano Sério, eu sou muito lixa Sou muito lixa Tá, então Então deixa eu te encontrar Já vai tomar Já vai tomar uma fechada Você tá na casinha marota? Já vai tomar esse daqui também Já vai tomar todo mundo Você vai matar também? Você não pediu Tive seu lixo Mata ele, por favor Matheus, se você não matar ele Você vai tomar uma espada da zaneta Era aqui na árvore? É, porque ele não é Pô, mas veio outro aqui Todo de ferro Febrou, mano Agora é o cara de ferro, cara Sempre tem uma desculpa Não, eu juro Mas não sei quem é ninguém Do mesmo jeito que você jurou Que o outro cara era hack Do mesmo jeito que você jurou Que o cara tava dentro da pedra Ah, então eu não vou chutar mais Você só desconfia Agora eu vou falar Morri Ô, filho da mãe Nossa, eu já tomo Essa fechada na cara Eu já tomo duas Oxe, eu buguei no meu salto, mano Nossa No seu salto Ô, vamos entrar no bonde aqui No spawn No começo Vamos, vamos, vamos Cadê você? Eu tô entrando no túnel da morte Já ouviu falar? Ó, tem um cara aqui Do Estivão aqui Eu falo em todos os meus vídeos Sobre o túnel da morte Se você não fala Você não assiste meus vídeos Túnel da morte? Sobre o túnel da morte, cara Sério, todos os meus inscritos sabem o que é túnel da morte Se você não sabe o que é túnel da morte Você não é meu inscrito Ah, mas Deixa eu falar Onde que é esse túnel aí, filha? Eu não sei Olha, tem uns caras aqui Nossa, eu matei três caras Caraca, mano, você é rica, na moral Me dá um autógrafo No, 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 no bonde aqui Oh, o bonde passou Só tomou rica E a Bibi observou, observou Onde você? O bonde passou Sério que você ainda tá no túnel? Tchau, tchau Oh, tem um porco aqui, velho Olha a sua atrás Porco Porco querido E olha a sua atrás Olha a sua atrás Morreu? Você tava na minha atrás? Tava E eu matei o cara, o time gay Você sabe que você vai morrer em alguns segundos, né? Porque todo mundo entra nesse túnel da morte, né? Vem aqui de novo, vem aqui de novo Você acha que chama o time de tua morte por quê? Porque você fica vivo? Oh, vem aqui Tem muito item aqui, velho Eu tô indo, caramba Você acha que o quê? Que eu sou? The Flash? É, tem que ser Oh, tem item pra caramba É verdade, cara Pela primeira vez na vida Você falou alguma coisa de verdade De ser Oh, tá vindo os caras, tá vindo os caras Se protege Se ficar no mesmo buraco aqui Fica complicado, né, amigo? Oh, eu tô aqui no canto A gente vai arregaçar os caras Nós é dois Nós é dois? Oh, por que você tá dentro da terra pra mim, velho? É o tal do hack Mata esse cara, velho Calma, eu... Mano, se eu morrer por causa desse, tá muito ferrado Nossa Não, eu tô te protegendo Você não vai mais comer pamonha, na moral Não tem mais pamonha Oh, pega essa calça aqui Pega essa calça aqui Eu não quero pamonha Oh, tem um cara aqui me matando, velho Você vai deixar mesmo, velho? Ah, eu me sacrifico por você Não Eu vou morrer É, literalmente Ah, mano, é hack, mano O cara não... Olha isso, não conseguiu A flecha dele parece uma metralhadora É, velho Isso tem outro nome também O quê? Pode É, para de chorar, ó Foi eu que chorei Nas últimas quatro mortes Tá chorando Ah, tá indo pro... Chora mais Que daqui não dá pra te ouvir Olha lá, morreu Que bosta Puxa Eu duvido você ficar dez minutos dentro daquele túnel Duvida? Pera que o vídeo já vai ficando por aqui Mentira Mas daqui a pouco o vídeo já vai acabar Então se você gosta dessa série Se quer episódios mais... Mais cumpridos Você pode deixar o seu like E se inscrever no meu canal Para receber mais vídeos, ok? Nós que estamos que foi e falou Mentira Não me deixe sozinho aqui Cadê você? Eu tô... Eu tô em Alagoinha Caraca, eu voei em cima da árvore? O quê? Virou babroneta? Cadê você, cara? Nossa, velho Filho da mãe Puxa Chora mais Que daqui não dá pra te ouvir Kickstarter Puxa Chora mais Tá Cadê tu? Que daqui não dá pra te ouvir Vamos se encontrar agora A união faz a força Que dia a gente se encontra Então vamos viver Cadê você? A união faz açúcar, cara Açúcar? Por que açúcar? Coloca na lava, mano Que burro, mano Você não sabe o que é a união? União é uma marca de açúcar Ah, eu sei, eu sei Sabe, sim Eu sei, ué Eu já vi a união Aquela marca de açúcar Então por que você falou que a união faz a força A união não faz a força A união faz açúcar Ah, faz a força também Sabia Faz os dois, mano A força? Tipo, eu não sabia que dava pra criar a força É o que? Forças moleculares? É força açucarada Lá cucaracha? Por que eu voltei no assunto lá cucaracha, cara? Lá cucaracha? Não, não Porque açucarada me veio lá cucaracha na mente, cara Vai entender, né? Quem aqui canta lá cucaracha? Lá cucaracha é baratinha Sabia que lá cucaracha significa barato? Mentira É sério? Você não sabia disso? É não Ó, vou tacar o cara na lava Meu Deus, que burro, velho Você acha que lá cucaracha ficou famosa? Essa música ficou famosa por quê? É a mesma coisa de Nhenhenhen 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 Não faz sentido nenhum Mas ficou famoso Por que é barato? Próximo Próximo 3, 2, 1 E... Então é isso Por que eu fiz contagem pra fazer o final? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou e quer mais Pode deixar aí nos comentários, beleza? Um beijão pra vocês Se inscreve no canal do Matheus Que vai estar na descrição Um beijão pra vocês Um beijão pra vocês Um beijão pra vocês Adiós